Quando eu te conheci, meu bem, não acreditei, você era a garota que eu sonhei. Seus olhos lindos sempre, olhando nos meus, olhei pro céu e até meu bem, dei graças a Deus, por terem, enfim, encontrado o amor. Que eu sempre esperei com todo amor, jamais imaginei, meu bem, te ver algum dia, eu não sabia que você existia. Hum, 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 hum. Quando eu te conheci, meu bem, não acreditei, você era a garota que eu sonhei. Seus olhos lindos sempre, olhando nos meus, olhei pro céu e até meu bem, dei graças a Deus, por terem, enfim, encontrado o amor. Que eu sempre esperei com todo amor, jamais imaginei, meu bem, te ver algum dia. Eu não sabia que você existia. 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 O que é isso?